1, 2, 3, gravando aqui com o vereador Denguinho que visita hoje ao projeto Avenida Rural Machadinho, Vila Noleto, Raizama, região Vereador, a Câmara foi um dos apoiadores desse projeto liberando a verba para a compra das máquinas Satisfatório o resultado que está dando nessa compra? Com certeza, todos nós estamos muito felizes com o sucesso e com o progresso chegando na região Machadinho, Vila Noleto, Raizama, a Caba Vida e com isso levando uma vida, um progresso até as residências para que as pessoas vivam com mais dignidade Como o senhor viu hoje ali no Machadinho a satisfação da população com essa obra alunos satisfeitos, isso traz cada vez mais alegria para o poder? Com certeza, as pessoas estão felizes que há muito tempo não tinha maquinários aqui trabalhando e arrumando as estradas para que os alunos possam ir e vir com mais segurança com mais qualidade, o esclamento das produções do gado, muitos caminhões não vinham aqui comprar gado devido às estradas e hoje, com certeza, essas regiões estão estão progredindo cada dia mais com certeza levando o progresso a essas pessoas Então é satisfatório a parceria Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores? Com certeza, nós vereadores nós estamos para fiscalizar, para elaborar projetos e trabalhar lado a lado com o prefeito com o vice-prefeito, com os secretariados e é que é dessa forma que a gente constrói uma Niquelândia melhor é dessa forma que a gente leva o progresso que as nossas crianças, jovens terão um futuro com mais qualidade Muito obrigado